Ópia tirando com o cagou, On'a tirando com o cagou Uh, pare de me canando! Vou te paul, Lato de aqueou Tira na tua porta com o cagou O cantou um lolo E se torne o o meu malo E se torne o meu malo E se torne o meu malo Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos, vamos. Vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.